no bote a boca no trombone entrevista entrevista agora são sete horas com mais vinte e um minutos sete e vinte e um olha só essa aqui é é interessante né? Um vereador vereador aqui de Balneário Camboriú quer suspensão da cobrança do estacionamento rotativo até o fim da pandemia vereador Leonardo Peruca do Progressista bom dia vereador bom dia Elias bom dia a todos os ouvintes da rádio menina do programa bote a boca no trombone é um prazer imenso tá conversando com você e com as pessoas que te ouvem amigo perfeito olha Peruca a gente a gente sabe que você recebe muito essas essas informações esses apelos nós aqui temos recebido muito pessoal reclamando que não dão nenhum prazo das vezes a pessoa sair aí até no aplicativo eh uma série de coisas relativas ao nosso estacionamento rotativo pago aqui em Balneário Camboriú em vários pontos da cidade né? O senhor quer suspender essa cobrança? exatamente Elias assim pra ciclar um pouco as pessoas que estão nos acompanhando é importante a gente apontar algumas situações. Nosso mandato em dois mil e dezesseis entrou com a ação ação popular que acabou resultando na suspensão naquele momento no serviço do estacionamento rotativo por conta de uma série de irregularidades que estavam acontecendo ainda no final do governo anterior. Desde então a cidade não tem não tinha mais estacionamento rotativo. Algumas vezes foram foi tentado reativar o estacionamento e infelizmente não não tiveram êxito no processo de licitação. Agora em dois mil e dezenove o prefeito Fabrício conseguiu juntamente com a sua equipe implementar um sistema que nós do meu mandato somos contra. Eu defendo e ajudei a instituir aqui na nossa nosso estado um sistema que foi implantado inclusive em Joinville é o estacionamento rotativo gratuito. Aquele sistema aonde se cobra a rotatividade mas não se vende o a vaga pra que se possa estacionar. Pronto. Então nessa situação a gente consegue reorganizar e mostrar que nós somos contrários a esse modelo de estacionamento rotativo. Porém nós nos demos convencido e aceitamos esse modelo que o prefeito implementou junto com a sua equipe. O problema é que desde março nós estamos vivendo um momento ímpar no nosso país e um momento ímpar no nosso município que é toda essa pandemia. Lá no início a administração municipal suspendeu a cobrança e isso fez de forma acertada. O problema é que antes mesmo da pandemia ter fim né nós estamos aí vivendo alguns picos não só no país como no nosso município a cobrança começou a acontecer. Essa cobrança começou a acontecer há pouco mais a pouco menos de um mês ela tem trazido um transtorno para os comerciantes de Balneário Camboriú. Na terça-feira eu e minha equipe estivemos visitando o comércio da região central e analisando um pouco a questão da rotatividade das vagas e o que nós vimos foi um conceito totalmente diferente desse do que parece que a prefeitura está vendo. Eu vou lhe falar uma coisa. Na 1500 algumas vagas que antes eram disputadas a tapa, a unha como diz lá no grande, ficavam por minutos às vezes horas sem ninguém ocupar. Isso demonstra que infelizmente por conta da questão econômica que o país vive combinado também com um pouco do isolamento social, as pessoas não têm ido ao comércio, não têm saído de casa e isso tem gerado muitos transtornos. Todo mundo já percebeu quantas lojas fecharam em Balneário Camboriú. Nós temos alguns levantamentos que apontam que mais de uma centena de empresas fecharam suas portas na nossa cidade nesse momento de pandemia e isso precisa e o poder público precisa agir para incentivar quem empreende, quem gera riqueza e quem gera emprego na nossa cidade. Então, na terça-feira mesmo, conversando com as pessoas através das nossas redes sociais, eu propus um grande debate acerca da necessidade da cobrança de relacionamento rotativo nesse período de pandemia. O que aconteceu foi surpreendente. Centenas de pessoas participaram desse debate, nos chamaram inbox, conversaram, botaram a sua opinião publicamente para a nossa rede social e nós percebemos que a população não quer a cobrança nesse momento de pandemia, que espera que a sociedade e toda a economia, toda a sociedade voltasse ao normal antes de começar a cobrar. Então, nós na quarta-feira solicitamos ao prefeito através de uma indicação oficial que o prefeito sustenta a cobrança do estacionamento rotativo até o final da pandemia. Agora a gente espera que a prefeitura, que os nossos gestores têm a sensibilidade de acatar essa nossa indicação. Nós precisamos ajudar quem empreende, quem gera emprego e quem gera riqueza. Nós precisamos de alguma forma minimizar os impactos do da pandemia em nosso município e nós temos entendimento juntamente com a sociedade, como eu já falei, amplamente participou do debate, que a suspensão da cobrança do rotativo é importante pra que o comércio se reanime e que mais pessoas circulem na região central da cidade. Perfeito. Nós então vamos ficar juntos aí, né? Com o senhor e com toda a comunidade aí, cobrando e acompanhando um posicionamento do prefeito Fabrício Oliveira de Balneário Camboriú nesse sentido. O senhor está corretíssimo. Com certeza, Elias. Estamos ansiosos que a prefeitura se pronuncie o mais rápido possível sobre essa nossa indicação, sobre essa nossa sugestão, porque nós precisamos, nós precisamos nos alinhar um pouquinho mais com os interesses da cidade. Esse momento de pandemia demonstrou que não só as pessoas, como também o poder público precisam se reinventar e nesse momento se reinventar é voltar atrás das nossas atitudes, é fazer com que os nossos ouvidos fiquem mais abertos à população. Nesse momento que eu acredito seja que ouvir a voz da população, ouvir esse anseio, esse clamor dos nossos comerciantes seja a atitude mais acertada. Nós precisamos avançar, nós precisamos nos reinventar como estava falando e isso é, isso é agora suspender essa cobrança, voltar atrás e quem sabe dar mais um fôlego pra aqueles que mesmo no meio dessa pandemia, mesmo no meio da situação comercial diferenciada que nós estamos vivendo, continuam dando o seu último suspiro, dando o seu máximo, buscando empreender na cidade, manter suas portas abertas. A gente precisa, de alguma forma, tentar estender a mão pra esse, pra essas pessoas. Grande abraço, vereador Leonardo Peruca, bom dia. Bom dia, Elias, bom dia a todas as pessoas que te acompanham nesse programa importantíssimo do radialismo da nossa cidade e região. É sempre um prazer conversando contigo, que Deus te abençoe, que Deus abençoe teus ouvintes, que Deus abençoe a nossa cidade. Bote a boca no trombone.